Beleza mano, que as roupas 3D estão chegando no Roblox, todo mundo sabe mano, tá todo mundo, basicamente tá todo mundo careca de saber Porque isso aí mano, já tá acontecendo um tempinho, já estou adicionando, mas faz um tempinho que estou adicionando Roblox Já tem no catálogo, já mostrei pra vocês roupas 3D, já testei aí mano, diversos outros tipos de roupas aí mano Mas e se eu te falar que elas saíram no catálogo por um Robux mano, se é bug eu não sei, se era pra ter ficado isso também, eu não sei mano Mas simplesmente está por um Robux, sim mano, um Robux, você não leu errado mano, você não tá lendo nada errado mano, nada errado Um Robux mano, um Robux, roupa 3D, agora se eles vão arrumar, eu não sei mano, mas por enquanto está com esse preço E até agora não teve preço original, eles falando qual preço que eles iam estar colocando mano Mas mano, um Robux se você for parar pra pensar, um Robux vai estar conseguindo comprar basicamente 10 roupas com 10 Robux, tá ligado mano E tipo, vai ficar muito barato, muito barato mesmo Então é isso aí mano, fica até o final que eu vou estar mostrando todas as roupas 3D Não esquece de estar se inscrevendo, ativa a sua unificação, fiquem todos com Deus e bora Beleza mano, estou aqui na página do Roblox e como vocês podem ver na sua tela já estamos aqui mano Roupa 3D do Roblox aqui por um Robux mano, mano, um Robux Agora por que que está por um Robux, eu também não sei mano, mas está no catálogo Pode ser que seja bug que eles venham resolver, mas está aí mano, um Robuxzinho mano Sim mano, um Robuxzinho, sei que você está pegando a roupa Estou zoando, não consegui pegar por um Robux não mano, que como eu falei que pode estar sendo bug Quando você vem aqui comprar para esse aqui, você vai estar perdendo um Robux Mas quando você clica em comprar, aparece este erro aqui mano O item não está à venda, beleza, está dizendo para o português aqui O item não está à venda, mas ele está aqui totalmente bugado por um Robux Não só essa, como todas essas que vocês estão vendo ali em cima, estão tudo com esse mesmo erro, beleza Está tão bugado que quando você clica em experimentar, olha como é que fica aqui mano Fica na cabeça mano, mas vocês podem ver que está por um Robux, eu vou comprar ou não posso comprar Vamos tentar mano, que que é isso? É bugs all mano, todas elas aqui que vocês podem ver estão por um Robux E todas elas estão bugadas quando você clica para estar experimentando mano Eu não sei porquê, pode ser beta, teste aqui, eu vou tentar estar comprando aí mano Vai que alguma vai, essa daqui nem carrega E elas foram atualizadas recentemente aqui mano, tem até pouco favorita aqui Depois eu volto para dar uma adinha, essa daqui é tipo uma jaqueta aqui, tem até o nome Roblox aqui Vamos tentar estar comprando ela aqui também, mano, também não vai estar indo Vamos tentar estar usando aqui ó, a dica nem carregou ainda mano, vamos deixar assim normal Olha aí, está vendo? Fica na cabeça aqui mano, está todo bugado mano Esse Roblox hein, está todo broken Vamos para outra aqui mano, essa daqui vai ter uma roupa para amanhã aqui Vamos tentar estar comprando aqui Eu vou tentar estar comprando toda mano, se uma for é GG Vamos estar usando aqui, provavelmente essa daqui vai estar ficando na cabeça também mano Todo bugado mano, todo bugado A gente só está tirando isso aqui, beleza, todo bugadão Vamos aqui para a próxima aqui, mostrar todas para vocês aqui Roupinha para amanhã também, não tem como aqui mano Roblox e seus bugs aí galerinha, Roblox e seus bugs mano Essa daqui é a mesma coisa, a única que muda que uma branca e outra É, não, não é muita coisa não, mas essa daqui é para homens mano Vamos aqui ao buinal mano, não tem como comprar mano Roblox e bugs aqui mano Vamos para o próximo aqui, essa daqui é meio que uma jaquetinha de cor aqui Eu vou tentar só comprando, que eu estou vendo se algumas tem como estar testando ali É porque tipo, está toda bugada, essa daqui eu até coloquei na thumb mano, muito bonitinha Não tem como estar comprando, estou com medo de eu ficar clicando assim E sei lá, gastar meus robux depois mano Mas é isso aí mano, essa daqui eu nem tinha visto Essa daqui é igual a de, essa daqui ó Só que rosa mano, caraca Os caras só estão aproveitando a modelagem e estão mudando cores mano Um você está comprando aqui também, não dá mano Ah, mas esse Roblox aí Será que também é a mesma coisa das outras mano Estou falando, os caras fazem a modelagem e estão mudando só a textura mano Olha lá, ah não mano Não dá para comprar nenhum galerinha, dá para comprar nenhum Mas é isso aí mano, não dá para comprar nenhum, todo bugado Como é que você achar das roupas 3D mano Para mim, na minha opinião, essas roupas 3D estão uma bosta Sem meio mano, olha isso aqui galera mano Olha, mano, comenta aí dessas, toda essa daqui Qual que você está achando mais bonito As que eu achei mais legalzinhas mano, são essas daqui Que é meio que de frio, mas É feio mano, sei lá mano A tela até bugou aqui, olha aí, beleza Mano, é muito feio mano E nenhuma, nenhuma dá para você estar usando a sua skin mano Não sei se você for num jogo e está testando aí Se você não for entrar no jogo, você nem consegue Mas quando você vai vir aqui pelo próprio avatar Aqui mano, nem dá mano, todo cagado isso aí mano Mas é isso aí mano, deixa o seu like, se inscreve, ativa a sua notificação Fiquem todos com Deus e fui